Se você quer uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma. E hoje nós vamos falar sobre a casa do menino Wesley de Franca, que desapareceu no ano de 2020. Ele teria saído de casa para ir até um varejão e nunca mais voltou, né? Então a família ainda procura por ele e segue aí sendo um mistério. Toda aquela dúvida que se passa quando uma pessoa desaparece, o que pode ter acontecido? Saiu por livre espontânea vontade? Aconteceu alguma coisa? Um acidente no caminho? Tá bem? Não tá? Sabe, se vai ser encontrado tudo isso, que a gente sempre vê aqui, a gente vai tentar ver a respeito desse caso. Lembrando mais uma vez, que eu não dou todas as respostas, né? Eu dou algumas, a gente consegue ver aqui como que pode estar a situação, o que pode ter acontecido. Não sou dando a verdade, não tô querendo nem dar falsas esperanças, nem tirar as esperanças da família. E sim, se tem aviso, tem história, a gente sabe os comentários que a gente recebe aí, né? Só pra deixar claro, tá bom? Mas antes, se você tá chegando agora por aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. O YouTube não tem notificado, então é importante que vocês me sigam na minha rede social. Eu vou deixar aqui embaixo que eu tô sempre notificando vocês quando sair vídeo novo, tá bom? Compartilha esse vídeo com seus amigos também, que é muito importante, me ajudando na divulgação do canal. Não só do vídeo, do canal também. E assim, vocês me dão uma força, tá? Apoiando o meu trabalho. Um link aqui embaixo também, eu sempre deixo com todas as minhas redes sociais e o meu site, se vocês fizerem consulta particular. Qualquer dúvida sobre consultas, valores e etc, tá bom? Os valores estão todos no site, mas qualquer dúvida, é só vocês entrarem em contato comigo nas redes sociais que eu deixo aqui embaixo pra vocês, tá bom? E vamos começar o nosso caso de hoje. Como em todos os casos de desaparecimento, a gente não tem muitas informações, porque afinal de contas, se tivesse muitas informações, as pessoas seriam encontradas aí rapidamente, né? E somente o que se sabe é que ele saiu de casa no dia 28 de agosto de 2020 pra ir até o varejão, né? Que foi o que eu comentei com vocês lá no início. E não foi mais visto, ele morava com os pais, que logo, né, que perceberam que o menino não voltava, que perceberam o sumiço dele, começaram aí a procurar junto com familiares e amigos, mas nem sinal do menino até hoje. Os pais afirmam que ele não tinha nenhum vício, né, nada que indicasse isso. Não sei se ele também tinha algum tipo de problema, né, ou doença que fizesse com que ele não conseguisse voltar pra casa ou perder seus sentidos, não se sabe. Eles acreditam que alguém teria parado ele ali, né, no meio do caminho e feito alguma coisa, né, ou que ele não tivesse saído ali ou não conseguisse voltar. Algo teria acontecido, mas eles acreditam que tem alguém envolvido nisso, que ele não está por sua própria vontade. Não sei se depois, né, surgiram novas questões aí, mas, ao que tudo indica, permanece desaparecido. Mesmo que tenha aparecido qualquer coisa, parece que o menino não foi encontrado. Então, né, já vamos partir aqui. Está tudo organizado, né, já escrevi. Vamos ver aqui, fazer uma leitura, né, inicial aí da situação pra ver o que já pode nos dizer aí que tem acontecido, né, é sempre uma caixinha de surpresas. Vamos ver. 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 É complicado. Vamos ver. Vamos ver. É complicado. Fica meio estranho dizer que ele saiu as próprias pernas porque saiu, mas eu vejo ele saindo com a intenção de não voltar, tá bom? Não vejo que alguém obrigou alguma coisa a ele, não vejo nem que tem vontade de voltar. Gente, em momento nenhum tá me dizendo que ele sofreu alguma coisa, sabe? Pelo contrário. Então, aí só cabe a gente analisar o porquê que ele quis sair de casa. Não tô dizendo que a família fazia algo pra ele, sabe? Mas, de repente, era a forma que ele sentia, adolescente, né? Enfim, não está me falando muito claro aqui que ele é não só sair com as próprias pernas como está, permanece por própria vontade, tá bom? Não me diz nem que ele tenha alguma questão psicológica, tá? Pode ser mais questão de maturidade mesmo, tá bom? De alguém que não sabe do que está fazendo, que não tem noção do perigo, né? Porque, gente, viver na rua, e é o que eu tô vendo, tá bom? De repente, ele pode estar vivendo aí de pedir dinheiro mesmo na rua. Não me fala que ele esteja em algum lugar, tá bom? De repente, ele pode ter encontrado pessoas, né? Nessa mesma situação e tal. Tem relações, mas não me fala que ele está sendo obrigado a nada. Tá bom? Como eu sempre falo aqui, minha interpretação, tá? Não sei se, de repente, a família acreditou ou não nisso. Eu não vejo esse moço sem vida, graças a Deus, pelo menos isso. Porém, algo me diz que ele vai ser encontrado sim, tá bom? Em algum momento, ou ele vai ser encontrado, ou ele vai voltar. Complicado, tá? Essa situação. Ele fala de algo que ele quis mesmo, tá bom? Queria sair, ele queria fugir, tá? Não. E tá muito claro isso, tá bom? Não sei se, de repente, ele queria viver por ele. Mesmo, independente. Falou assim, ah, quer saber, vou me virar. Tá? É complicado a gente tentar entender o que passa, né? Na cabeça da pessoa. Mas, de fato, assim... Simplesmente, ele não tem vontade de voltar, tá? Vivendo escondido, assim, fugindo, né? Vamos dizer assim. Eu acho que ele sabe sim que estão procurando por ele, tá bom? Acredito que sabe sim. É aquela coisa, né? Obviamente, estão procurando. Mas, ele deve ter visto alguma coisa. Ou, ficado ciente de alguma coisa que a família estava procurando ele. Que tinha tido uma repercussão, de repente, o caso. E vai saber como que ele faz pra se esconder, né? Porque, acredito que, em algum momento, alguém pode ter reconhecido e vai saber o que ele fala pra pessoa, né? Talvez, ele também, pode não ficar em um lugar só. Estão me dizendo muito isso, tá bom? Livre e espontânea vontade. Não me diz que nada de ruim aconteceu com ele. Não pra ele... Né? Pra ele fugir, pra ele estar nessa situação. Algo de ruim pode ter acontecido? Pode, porque, afinal de contas, nessa situação, né? Muita coisa pode ter acontecido de 2020 pra cá. Se a gente não dá seguro dentro da nossa própria casa... E aqui me fala do motivo, né? Que ele pode ter escolhido aí... Embora eu não sei, tá? Que, obviamente, é minha opinião, mas eu não sei se ele se sentia... Eu não sei se ele não tinha, né? Um sentimento, assim, pelos pais que fizesse ele repensar sobre isso. Tá bom? Tá? Essa aqui é a figura materna que me representa. Tá bom? Então, assim, gente... Mais uma vez, eu não tô falando que ele sofria algo, mas adolescente a gente sabe como é. Então, pra bater de frente com a família... Essas coisas assim... Às vezes, os pais brigam, né? Que é normal. O adolescente faz besteira, a criança faz besteira. É trabalho, papel dos pais cobrarem, brigar. Mas... Como que bate na cabecinha da pessoa, né? Como que a pessoa vai reagir? Se ela acha que... O que mais acontece é isso, gente. É fugir mesmo, né? E é bem menos pior do que os casos que a gente tá acostumado a ver aqui, né? Mas... Ao que tudo indica, tá? Ele volta sim, tá bom? Volta sim... Ou volta... Ou encontra... Tá bom? Mas tem algo, assim, por trás disso, entende? Não foi nada muito aleatório, tá? Algo que aconteceu, aí eu não sei se os pais chegaram a passar, né? Ou vai ver que era algo que ele sentia e nem falava com os pais. Vamos dizer que a relação da família era normal e ele sentia algo que ele não passava pros pais. Que ele não tava satisfeito. Ou que ele queria algo melhor. Entendem? Ou talvez a mãe tenha percebido uma mudança de comportamento. Ou de repente foi depois que algo aconteceu. Que eles tiveram algum desentendimento. Ou que ela sentisse algo diferente com relação a ele. Sabe? Eu falo mais da mãe porque... É o que me diz mais aqui. A família vai reencontrá-lo. A família vai reencontrá-lo. Porque ele voltar é muito específico, né? Então, podem... Encontrar ele assim como ele pode voltar. Então, vamos ver. A família vai reencontrá-lo. A família vai reencontrá-lo. A família vai reencontrá-lo. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau.